Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, como eu prometi pra vocês, né? Tô aqui gravando mais um vídeo, vim mostrar pra vocês mais uns contatos que eu tenho em casa, né? Essa ideia foi alguns inscritos que pediram, gente, que falaram, né? Lime, você faz o que com os cartões? Por que você não pega e não passa pra gente? Então, é porque uma pessoa comentou aqui no vídeo, seria melhor que você mostrasse o box e tal, aqueles vídeos de pesquisa de preço, né? Só que essa foi uma ideia, como eu já disse, de um de pessoas, né? De vocês aí, alguns de vocês que me seguem aqui e falaram, Lime, por que você não pega o cartão e não mostra o contato falando da mercadoria e tal? Muita gente gostou da ideia, né? Então eu vim trazer pra vocês E hoje eu vou estar mostrando um contato de moda infantil, eu separei alguns cartõezinhos só com roupas infantis, tá? Muita gente pede aqui contato de moda infantil, né? Roupas infantis Inclusive tem uma pessoa que me pediu, acho que ela comentou em cinco vídeos meus, mais de cinco, pedindo contato de roupas de bebê, né? Então vai ser o primeiro contato aqui que eu vou mostrar aí, ó Gente, se caso não der pra ver, muita gente fica falando, Lime, você passa muito rápido Já falei um montão de vezes, gente, eu vou falar de novo, tá? É só pausar o vídeo que vai dar pra... vai dar pra ver bem, ó Deixa eu mostrar aí pra vocês, ó Essas aqui são roupinhas de bebê, né? Roupinhas de recém-nascido, macacãozinhos, vestidinhos Tem muitos modelinhos, tá, gente? E os preços já ficam cinco, seis reais em média, tá? Mas de acordo com os modelinhos também, né? Bom, tá aí Esqueci o nome da menina que comentou, acho que ela comentou em cinco vídeos meus ontem Tá aí Eu achei o contato, né? De roupa infantil Então, deixa eu mostrar um outro cartãozinho Esse, gente, é com shortinhos, jeans infantis Pra menina, tá, pessoal? Caiu o contato, gente E tá aí o contato Esses shortinhos ficam de seis reais, tá, pessoal? Lá no Moda Center também Aqui um outro contato, gente, ó De bores infantis Bora infantil e camisas também De menina Elas vêm com bordadinho muito bonitinho E o preço lá fica sete reais Muito boa de vender Aqui, ó Contato de vestidos infantis, tá, gente? Esses aqui Eu não lembro muito bem Mas parece que fica cinco reais, tá? Tem vários Tem muitos modelos nessa banda aqui Tem muitos modelos Então Bermudinhas, ó De menino Elas são em moletom, tá, gente? E vem 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 da Pena Delacoste Vem vários Maresia, né? Vem vários Vários Várias marcas, né? São bermudinhas Elas vêm no tamanho P PP M E G São muito boas de vender E o preço lá no Moda Center Fica seis reais Tá, pessoal? Outro cartãozinho contato De roupinha infantil É... Esses daqui são jardineiras Jardineirinhas infantil Fica seis reais Lá no Moda Center, tá, gente? Tá aí? Tá aí? Aqui Essa banca que vende Os vestidinhos lindos, tá? É um vestido em jeans infantil Aquele jeans bem molinho, né? E o preço lá fica sete reais Não, o vestidinho fica oito E tem os vestidinhos de tecido Que fica sete Os jeans ficam oito Eu acho que é isso E o de tecido fica sete Tem os shortinhos lá também Tá aí os contatos Pra vocês entrarem Né, pessoal? Aqui outro cartãozinho Com contatos de bode infantil E blusinhas Esses bodes, se não me engano Fica cinco e cinquenta É um bode em cotton, tá, gente? Bode em cotton Pra criança E blusinhas também As blusinhas parece que é cinco reais Aqui Conjuntinhos infantis Fica em média Seis, sete reais De acordo com os tamanhos O tamanho P O M E o G E tá aí Pra vocês também Moda Center Aqui, ó Camisa polo infantil Tá, gente? Muito boas de vender As camisas polos de criança Bem arrumadinhas Fica seis Parece que é P6 A M E a G7 Tá aí o contato Pra vocês Olharem, né, gente? Aqui mais Modinha infantil, ó Bodes Regatas Camisetas Legzinhas infantis Tá? Essas aqui eu não tenho muita certeza Mas parece que fica aí Entre seis e sete reais Tá aí o contato Vocês que me pedem muito, né? E foi somente isso, gente Espero ter ajudado aí vocês De alguma forma Desculpa por ter demorado Pessoal É que, como eu falei Semana que eu viajo Muita correria pra mim Tem pessoas que vêm aqui Pede lá e faz isso Lá e pega contato disso Pega contato daquilo É um prazer estar fazendo pra vocês Tá, gente? Isso Mas às vezes eu demoro Devido às minhas outras ocupações Que eu tenho, né? Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, ó Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau